O último cara em pé na partida, o último cara restante na partida, simplesmente você pode chegar nele e dar Mori, né? Você vai fechar a partida com o Mori. Vamos ver como é que vai ser isso. Eu convidei um amigo meu aqui, o Pabrito, pra gente poder testar isso, né? E eu quero ver como é que vai funcionar já com um único cara, né? Basicamente ele já vai ser o último na partida. Ok. Vamos ver onde é que vai ser esse último Mori, velho. Ó. Ah, já é automático, eu não preciso fazer nada. Nossa, no base. É automático. Eu achei que eu ia derrubar o cara e poderia, né, carregar a barrinha do Mori e dar o Mori. Não, ele é o último cara. Eu derrubei ele, acabou, finish Mori. Eu não tenho essa opção de escolher botar no gancho. Ou então... 3, 2, 1... Então, falei pessoal, bem-vindos a mais um vídeo da By Daylight. E hoje pra gente jogar de Demogorgon, como vocês estão vendo aqui nessa telinha. Eu vou mudar um pouquinho as minhas intros aí. Sempre bom inovar, né? Sempre bom mudar um pouquinho. E hoje a gente vai trazer o Finishing Mori, a nova mecânica da Behavior, onde ela está querendo implementar uma finalização mais bonitinha das partidas, podemos dizer assim, né, mano? Porém, ela deixou um outro ponto um pouco mais claro, que eu não me recordo, pelo menos, ter lido no primeiro patch note dela, a respeito de que, por exemplo, você deita um cara, deita o segundo cara, deita o terceiro cara. Se esse cara, primeiro, que você não deitou, né, que você deitou, perdão, pessoal, que você deitou ali, ele não se levantar dentro do tempo dele, do Unbreakablezinho dele lá, o último cara corre risco de tomar o Finishing Mori. Se você derrubar esse último cara, todos os 3 anteriores tomam a entidade, ou seja, a entidade vem, né, mata o cara. E esse último cara que você deitou toma o Finishing Mori, a partida acaba, é isso, valeu, falou, bora pra próxima. Nossa, Gigão, que coisa OP, como é que você disse que sobrevivente tem vantagem, olha só como o jogo é Killerside e tal. Pessoal, eu joguei uma partida de PubMed, que vai ao ar agora, depois da minha intro, onde eu tentei fazer essa, forçar esse slug, e é muito difícil, é muito difícil. Com o Killer Tire B, como o nosso querido Demogorgon, talvez ele seja até um, quase um beliscando um A ali, né, é muito complicado, ele não tem esse poder de slug total. O pessoal tem que dar muita, mas muita, mas muito, 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 muito mole pra realmente o Killer acabar com a partida através de um Finishing Mori, através de um slug grande, tá? Agora com o Unbreakable, basicamente, a kit base, né, velho? Agora, a Nurse, hum, a Nurse é outra história que eu vou deixar pro próximo vídeo a respeito desse nosso querido Finishing Mori, tá? Aguardem, aguardem, porque o próximo vídeo vai tá, ó, top, tá? Eu quero ver muito comentário, que nem eu vi no último vídeo, dos antes e poucos comentários, vocês deixaram lá opiniões e tudo mais. Caramba, eu tive que tirar um bom tempo pra ler tudo, tá? Então, o próximo vídeo aí, ó, eu quero muita opinião de vocês também, tá? No mais é isso, pessoal, não vou falar de nenhum tipo de build, porque não tem nenhum tipo de build aqui, é mais uma partidinha pra gente testar o Finishing Mori, tá? Então é isso, pessoal, grande abraço, fiquem com o novo Finishing Mori aí, e deixem os seus comentários, o que vocês acharam, o que precisa mudar, se tá bom, se não tá, né, e tudo mais. Valeu, pessoal, e fui, tamo junto. Bom, é isso, né, é isso. Nossa, Gigão, todo vídeo que eu assisto o seu é em Ormond, Ormond, Ormond. Pois é, velho, quando não é o jogo que bota, eu vou já colocar um portalzinho aqui. Quando é o jogo que bota, é os caras que forçam, velho. Nossa, eu tô bem desacostumado, cara, fiquei uns diazinhos sem encostar no DVD, é estranho você jogar DVD depois desses dias. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não Ele deve estar passando para o save... Ou não? Não? Ok. O que? O que? O que? Oi, que susto mano, do nada o maluco correndo do meu lado, aí zoa né velho, por isso que eu tô com dois addons aqui que é pra... Vou botar ele aqui, vamo lá, ok, ela deve tá naquele portal, não, ok. Oi, o pessoal tá meio Disney aqui né. Ok, lembrando que o Finishimori é no último cara, então o maluco lá já meteu o pé dele da partida. Cara, é minha primeira partida, tô... Claudete machucada ainda velho. Carole velho. Oi. 10 segundos já passou, né? Bora. Cara, eu vou tentar fazer uma boa coisa. Eu vou deixar esse cara deslugado. Pra testar esse perk aí do on-breakable, vai. Claudete se curou. Eu vou... Agora que tem um cara a menos, eu vou tentar fazer isso. Eu vou tentar fazer um slug. Nossa, eu odeio Ormond por causa das marcas, cara. São ruim, ruim, ruim demais de visualizar. Foi. Fica no chão. Agora eu vou lá. Era o Gen do Meio, de fato. Pensei, putz. Quer ver que é o Gen do Meio que o cara tá fazendo? Não, não é o Gen do Meio, não. Levantou, maravilha. Eu quero forçar um slug, porque se eu deixar todo mundo no chão, e esse maluco foi o último? Droga. Vou procurar o seguinte. A princípio, eles mesmo estão se levantando, não é a mina que tá levantando sozinha. Só que eu acho que de Demogorgon vai ser meio difícil fazer esse slug. Ela tá recarregando o DH dela, é sprint? Não sei. Acho que ela não faz, se eu já não... Eu já vou ir ali rapidinho. Maravilha, Dwight. Oi, Dwight. Ah, entendi. Olha só, deu o aviso. Que é o último cara em pé. Ok. Seria legal se essa mina viesse até mim, só pra mim ver como é que vai funcionar isso, né? Ó. Ah, eu ganhei um campo de visão também. O foda é que é impossível, tá ligado? Com o Killer Tair B que eu tô aqui. Talvez não seja mais tão impossível. Talvez não seja mais tão impossível. Bora. Finishing Mori. Caralho, cara. É muito complicado, velho. Ah, mano, uma nurse aqui. Eu vou ter que fazer um vídeo falando sobre. Uma nurse aqui conseguiria fazer isso facilmente. Ah, ela tem hit, cara. Ué, levanta e não deixa a marca de sangue. Eu vou ter que fazer isso. A mina tem que ser muito rápida. Agora. Acabou. É isso. O maluco morre no chão pela entidade. E eu dou moro nela. Eu tava tentando fazer isso, só que com três pessoas. É basicamente impossível. Então antes que alguém venha dizer que ah, é só meter um slug que o killer ganha o jogo e acabou. Que os sobreviventes tem que ser muito, 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 muito desligado. Tem que ser muito, 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 velho. Pra isso acontecer. Ainda mais com o killer tier B, tá ligado? Porra, Demogorgon, Leatherface, Ghost. Mano, é impossível. Eu acho que o único killer que vai se beneficiar disso, ó. Tinha dois Unbreakables, né? O Jonah. Não, tinha três Unbreakables. Por isso que o pessoal levantava tão rápido. Caralho, velho. E é... Vocês viram, né? É ilimitado. Não é tipo o Unbreakable que você levanta uma única vez. Não, é ilimitado. Você pode levantar quantas vezes você quiser com o inquebrava 35% mais rápido. Killer's tier B pra baixo não vão se beneficiar de ganhar uma partida assim tão rápido, né? E a Nurse com certeza seria o câncer dessa mecânica aqui. Assim como a Nurse sempre foi. Bom, em tudo quanto é coisa, basicamente, né? É isso aí, pessoal. Um grande abraço. Esse é o novo Finishing Mode. Valeu! Tchau, tchau, tchau.